Música Mano, você sabe o que é o Tratado de Tordesilhas? Pois bem, os limites territoriais da região que hoje em dia é conhecida como Brasil começaram a ser definidas em 1494 através desse tratado Racionado entre o Rio de Portugal e a Coroa de Castela que mais tarde viria a se tornar a Espanha O tratado demarcou uma linha imaginária a 370 léguas marítimas do arquipélago de Cabo Verde que dividia a América do Sul onde os portugueses pegaram a parte do território que estava a leste dessa linha enquanto os espanhóis pegaram a parte a oeste Isso teve que ser feito, pois após a descoberta do continente americano burco que sobe Colombo em 1992 tanto Portugal quanto Espanha acabaram brigando por essas terras Então para resolver essa questão, as duas coroas realizaram portanto esse acordo Esse foi o Minuto de Saber Mano, já parou pra pensar que o tempo pode estar nos enganando? Quando as pirâmides de Gizé foram construídas no Antigo Egito entre 2600 e 2500 a.C. Os mamutes tênis estavam vivasos da Silva Eles só foram ser totalmente extintos aproximadamente mil anos depois, em 1560 a.C. E falando das pirâmides egípcias, sabia que a Cleópatra está mais próxima da invenção da internet do que dessas construções em específico? Entre a fundação da Universidade de Oxford e a criação do Império Azteca Qual disso você acha que ia acontecer o primeiro? Bem, se você respondeu que foi Oxford, seria correto E chama-se que a Universidade de Questão esteja em atividade, pelo menos, desde 1096 E já o Império Azteca só foi ser fundado há mais de 200 anos depois A última pessoa a ser guillotitada na França foi em Amena Jandubi, no dia 10 de setembro de 1977 Exatamente o mesmo ano em que Star Wars Episódio 4, Uma Nova Esperança foi lançado em cinemas americanos Esse foi o Minuto de Saber Mano, você já foi falar da cidade morada de Kowloon? Tô cruzado em Kowloon, uma área urbana de Hong Kong Essa cidadezinha aí, constitui-se basicamente de um grande bloco sordo de edifícios e ruínas Estabelecida originalmente como uma fortaleza militar chinesa em 1698 Depois da Segunda Guerra Mundial, acabou se tornando numa região de desgoverno Onde principalmente entre as cenas de 1950 e 1970 Coisas como prostituição, jogos de azar e consumo excessivo de drogas Eram características extremamente comuns entre várias pessoas que moravam ali No entanto, o fato que vai realmente chamar bastante a atenção desse local em específico É o fato da cidade morada ter sido considerada como a área de maior densidade termográfica De toda a história da Terra Só para você ter uma noção, em 1990, há estimativas que apontam Que mais ou menos umas 50 mil pessoas viviam numa área de 26 mil metros quadrados O que era equivalente a 1.890.000 pessoas por quilômetro quadrado Finalmente, entre 1993 e 1994, Hong Kong decide, enfim, demolir a cidade morada Esse foi um minuto de saber Mano, isso é falar que um grupo de militares já entrou em guerra com uma população de aves Por mais esquisito que isso pareça, isso de fato ocorreu Após a Primeira Guerra Mundial, o governo da Austrália ofereceu a vários ex-soldados Terras agrícolas para que os caras estabelecessem fazendas Porém, mais tarde, em 1929, aconteceu a Grande Depressão O governo que seria catastrófico para o cenário econômico mundial da época Diversas camadas do povo australiano foram impactadas com isso, incluindo os fazendeiros Com os preços em baixa, esses agricultores acabaram sendo encorajados a aumentar suas coletas de trigo Os emuns, vendo a tamanha mudança, logo não perderam tempo Fazendo um estrago gigantesco em várias fazendas que tinham ali na Austrália Ocidental Os fazendeiros, então, não ficaram nada satisfeitos com essa situação Eles queriam medidas drásticas E assim, um conflito foi iniciado Quer saber quem venceu essa guerra? Vá aqui no vídeo relacionado e confira mais detalhes Mano, você já ouviu falar da Pedra de Roseta? E por que dela ser considerada a pedra mais importante da história? Bem, lá em 1799, ela foi descoberta por um soldado Integrando a expedição francesa ao Egito, liderada por Napoleão Bonaparte Daí, esse pedação de granito logo despertou a atenção do pessoal Ao perceberem que ali estão três textos, cada um feito em uma escrita diferente O primeiro texto se encontra escrito em hieróglifos egípcios Já o segundo texto está registrado em demóstico Que juntamente com os hieróglifos também eram um dos sistemas de escrita utilizados no Egito Antigo Por último, o terceiro texto está em grego antigo Quando analisaram a Pedra de Roseta, perceberam que essas três inscrições eram versões do mesmo texto Desse modo, a pedra acabou sendo crucial para a compreensão moderna dos hieróglifos egípcios E deu início a um novo ramo do conhecimento A Egiptologia Essa foi a quinta-feira histórica do saber Mano, você já ouviu falar da Biblioteca de Alexandria Uma das bibliotecas mais lendárias da Antiguidade? Fundada no início do século III a.C. Não era qualquer bibliotecazinha não Sabe por muitas vezes considerada como o maior repositório de conhecimento do mundo antigo Situando-se lá na cidade de Alexandria, por esse nome Lá na Egito Antigo A biblioteca foi fundada por Ptolomeu I Soter E realmente floresceu sob seu filho, Ptolomeu II Estudiosos de todo o Mediterrâneo vieram para estudar e trocar conhecimento A Biblioteca de Alexandria era um enorme centro de atividade acadêmica E continha centenas de milhares de manuscritos Era literatura, ciência, filosofia e muito mais A biblioteca era um farol de conhecimento que atraiu intelectuais de todo o mundo antigo A verdadeira história de como a Biblioteca de Alexandria foi destruída Continua um mistério Existem várias teorias, incluindo um incêndio durante a invasão de Júlio César E conflitos religiosos durante o Império Romano Apesar de seu fim incerto, o legado de busca intelectual da biblioteca continua vivo A Biblioteca de Alexandria pode ter desaparecido há séculos Mas seu espírito perdura nas bibliotecas e instituições acadêmicas Que continuam a preservar e desenvolver o conhecimento humano Mano, tu já ouviu falar de um cara chamado Mansa Musa? Olha, ele é frequentemente descrito como a pessoa mais rica da história Meu, apenas para que você tenha uma ideia Na época em que ele viveu, estima-se que Mansa Musa acumulava sozinho Entre 25% a 30% de todo o PIB global Lá no início do século XIV, ele foi o governante do Império Mali O início sobre seu reinado floresceu graças a abundantes recursos naturais Como ouro e sal Em 1324, Mansa Musa embarcou em uma peregrinação ameca Que se tornou lendária Dizem que sua caravana incluía milhares de soldados, atendentes e súditos Junto com camelos e cavalos carregando ouro A quantidade de ouro que ele gastou e doou durante essa jornada Foi tão imensa que causou uma inflação econômica temporária Nas regiões por onde passou Só para que você tenha uma noção Quando Mansa Musa parou em Cairo, capital do Egito Ele deixou tanto ouro por lá Que meteu o país em uma crise inflacionária Levou 12 anos até que a economia local se recuperasse Essa foi a quinta-feira histórica do Saber Legenda Adriana Zanotto Legenda por Sônia Ruberti